Vou te comer Mito! Mito! Chega pra uma pessoa e pergunta quantas lâmpadas são necessárias Quando perguntarem pra que você fala Pra ficar claro que você é o amor da minha vida Porra, isso é boa, tá? Dá Incensa, me tira uma dúvida Tu tem ideia de quantas lâmpadas mais ou menos tem que ter? Pra deixar claro que você é o amor da minha vida Caralho, é boa essa, tá? É boa, tá? Desculpe incomodar Algum de vocês sabe dizer quantas lâmpadas precisa Pra ficar claro que você é o amor da minha vida Não consigo, não consigo Não Ah, foi boa essa contada, não foi? Foi boa, ficou criativo, não foi não? Foi Esse papinho que ele puxa depois, foi boa, não foi? Fui criativo, não foi? Como é teu nome? Brenda Brenda, prazer, viu? Alírio Prazer Tudo bem? É porque no celular ele tá com problema Alírio Não tem problema, Brenda Ele tá sem teu número Não dá, pô Não dá, não dá É porque o áudio tá distante mesmo, caralho Não vou aumentar não, pera Quando eu voltar Não, ele também namora, né? Isso que é foda Ele namora Vai que um dia acaba Ele é casado, ele é casado Vai que um dia acaba Porra, Brenda Perfeito Obrigada, valeu Perfeito É não, é porque Eu tava pensando numa cantada boa E foi criativa essa, não foi? Como é teu nome? Bianca Prazer Pô, ele puxa o assunto, meu Ele consegue, tá? É, tá louco Ó, é porque Vê só, Bianca É porque eu tenho que ir embora É não, é que o meu celular tá com problema, Bianca Ele tá sem teu número Ninguém gravou isso não, né? Não Pelo amor de Deus É que o meu celular tá com problema Ele tá sem teu número Meu Deus do céu, cara Pronto Prazer, viu, Bianca Ele conseguiu mesmo Oficial, cara Pois Eu pergunto lá pra tu Quantas luzes Quantas luzes Lâmpadas precisam? Não é possível Pô, não é possível Botou o número errado Ela botou o número errado Não é possível Ela botou o número errado Não é possível Pô, sério Pô, ele é feio pra caralho Tu sabe dizer quantas lâmpadas precisa Pra mim Não, pra ficar claro que você é o amor da minha vida Duas Duas Ah, então é pouco, né? É pouca lâmpada, então Tudo bem? Botou um, duas Duas Só duas Se fodeu, cara Se fodeu Já conhecia também ou não? Porque ela apareceu Olha, tá ali, assentadinho Caralho, a mulher sabia Não explanou pra aparecer É o canal de um no YouTube O canal tá gravando Pô, se ela reconhecer Estragou, ó Pô, caralho